Opa, beleza, pessoal! Eu sou a Sona Fofoqueira, e esse é o segundo episódio do quadro Fofoquinha Básica, o LOL para iniciantes. No último vídeo, eu expliquei o que era o League of Legends e qual o seu maior objetivo. Nesse aqui, nós vamos falar dos caminhos que precisamos fazer para atingir a nossa tão desejada vitória. Para ir de um lado do mapa para o outro, nós temos três rotas. A Top Lane, rota superior, a Mid Lane, rota do meio, e a Bot Lane, rota inferior. Até aí, nenhum segredo. Nitidamente, a rota mais rápida para o Nexus inimigo é a do meio. Porém, você pode ganhar o jogo por qualquer uma delas, ok? Nós temos também a Selva, que fica entre as rotas, que é o lugar onde geralmente ficam jogadores que fazem emboscadas nas rotas para ajudar seu time a conseguir alguma vantagem. Ama sim, emboscadas, Sona. Simples. Se eu preciso levar a torre para chegar no Nexus e vencer, quem é que vai estar parado lá na frente da torre para me impedir de fazer isso? Exatamente, o time inimigo. E às vezes, quando você está lá lutando bravamente contra o carinhador do time, pode ser que fique difícil enfrentar o cara sozinho. Então, é aí que o seu aliado escondido na selva pode aparecer para te ajudar a derrubar o inimigo. E assim vocês conseguirem bater na torre. Mas cuidado, a torre não é uma construção oca. Existe poder nela que lança tiros mágicos quando você tenta agredir o inimigo perto dela. Então, muito cuidado com o alcance de tiros dela. Os times são compostos por cinco jogadores. E cada um possui uma função que irá determinar qual caminho você irá fazer para lutar pela vitória. No top e no mid, geralmente vão apenas um jogador em cada. São chamadas rotas solo. Já na botlane, a rota inferior, vão dois jogadores. E na selva, fica o quinto jogador que vai transitar entre as rotas, dando esmola aos necessitados e levando a culpa de tudo que der errado. Quer entender quais são as funções de cada rota e onde entram os personagens nisso? Não perca meu próximo vídeo. Deixe seu follow e um comentário com a sua opinião, sugestão, amorzinho, carinho. É sempre um prazer te ter por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.